E aí Está aqui dentro! Está aqui dentro do buraco, porra! Ah, tem grudante. É isso aí. Ele tomou muito, velho! Aí o carro estava torrelando. Mas aí eu não tomo grudante. Carregando. Morreu! o outro morto, matei um o outro tá morto matei ele tava jogando um bolinho daqui ele tava dando cheio daí ó na sua direção mesmo, é, não era pra baixo tem tanque de guerra caiu aqui você que usou o bolinho não né, o cara não, o cara caiu aqui ó aqui ó eu matei eu matei já matei, tem o outro cara já não consigo porque o amigo dele já chegou estoura ele estoura aí não, dei um shield cadê ele? não sei tá aqui ó comigo na boca comigo estoura aí dei na mina denguei tem dois desses caras aqui eu nem sei não sei olha esse desgraçado de mini véi oh bicho desgraçado véi tem cara aqui tem não nego? eu não to escutado não Tem, tem cara andando aqui. Espera, espera, espera. Tem cara. Esturei na vida. Pô, quem meteu esse edit aqui? Como é que subiu, velho? Esse edit já tava aqui já, velho. Tem que parar de ir lá. Aqui, ó. Já dei muito nele. Usou, fugindo deles. Foca aqui, ó. Não chegou aqui não, né? Tô, cadê? Aqui, ó. Tá marcado. Amigo, agora tá de sniper lá. Cuidado, na outra rampa lá atrás. Cuidado. Dei muito neles. Aonde, cara? Quem atirou essa porra? Es lá, moço. Es lá, es lá, es lá. Ah. Tem cara não... Escaras das costas aqui é não, né, mofo? Se eu tivesse ficado a cada es lá, era melhor. Igual já era. Agora o outro já subiu a montanha. Eles tão brigando. Eles tão brigando. Eles tão pegando, fugindo, eu acho. Não, eles brigam lá. Atira com medo. Ó lá. Eles snipando outro cara. Tão mesmo. Tão mesmo. Vem, já dei tanto nesse bicho aí, nesse pato amarelo. Vou falar com você. Tá vendo? Tá tendo tiro nas costas aqui também, ó. RHC, eu caio de novo. RHC, eu caio 30 vezes. Eu não matei ele. Eu não matei ele. Eu não matei ele. Ele me matou. O que é isso, velho? Ah. É, ele me matou. Ele me matou. Ele me matou. Ah, velho. Eu mato o cara e morro. O mesmo cara. Tá bugado. Tá bugado. Afasta, afasta. Afasta aí. Cai, cai aqui, ó. Cai aqui, ó. Cai aqui. Aí, pode levantar. Pode levantar. Pode levantar. Que isso, velho. Eu tenho vida pra você. Eu tenho spray. Mas eu... Eu matei de SMG, velho. Os caras tão vindo. De boa. Eu tenho peixe. De vida. De boa não. De boa. De boa. De boa. O cara sabe que nós estamos aqui, velho. Tem dois peixes? Oh, beleza. É, porra. Tem shieldão também, toma. Cuidado com essa arma aí. Tem jump, não? Tem. Tem. Vem, 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 vem. Vou colocar cá. Você morre. Você morre. Você vê, liderado. Ai. Vem, vem, vem. Zero aqui. Que é atrás dessa montanha aqui, ó. Tô atrás da árvore aqui, ó. Cara, eu tô morto. Tem spray pra você. O que é isso? Eu que atirei de barret. Se tiver mini pra mim, esse é o momento. Tem mini. Eu spray. Você tem spray, não? Você tem que curar mais de vida, não? Nada. Nada, nada. Tipo, partei tudo. Tem ninguém nessa box aqui de ferro, não, né? Essa porra. Olhei não, né, mofo. Eu não tô com negócio de passos. Tem nós, aquele do lá. Cuidado, cuidado, cuidado que ele tá com a Sniper. O de cima lá tá com a Sniper. Ele jogou a Mônica, ele jogou a Mônica. Pra poder marcar, pra poder marcar. Tem muito na cara dele lá com a Sniper lá, marcando os outros, trouxa. Derrubei, 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 derrubei. Aonde lá? O da Sniper, o da Sniper, o da Sniper. Bora, 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 bora. Você tem Jump boa? Tem não. Eu tenho, eu não olhei. Chega amassando, tá moço. Já dei muito nele, velho. Prendi ele. Como é que as caras conectou isso? Quebrei ele? Estou, velho, estourei duas vezes já. Aqui, ó. Finalizou o cara pra você, vai, amigo dele. Ah, menos. Morri. Ah, velho, aqui, ó. Você tá brigando com qual? O mesmo? Ele subiu o raio. O outro que apareceu, que tava vivo, escondido. Ah, é isso então, velho. Falei lá, eu tava indo atrás do cara e morri pelas forças. Tem o loot do cara que eu finalizei, velho? Você matou outro? Finalizei nada. Vai morrer lá, subindo atrás dele. Sai dessa brinca, sai dessa brinca, vou dar vindo suas fotos. Se você tiver esse MG, você vai... Tem. Desceu. Não, desceu foi o outro. Ô, só no meu jogo parou, velho. Ó, velho, não tem bala na doze, velho. Ah, cara, é brincadeira. Igual no criativo. Você tá sem mini, viu? Sem mini. Sem mini. Sem mini pra tomar. E sem mini usando. Cadê o loot? Cadê o loot, não? Puxa a soca. Boa! Cura rápido. Pode ser o box. Vai se tem que tomar mini porque você tem kit. Tem que demora. Tudo demora, né? Pelo menos eu consigo tomar um... Acho mais fácil tomar um mini. Ah, um só, velho. Nada é mil, né? O cara tá razão nesse par. Desceu, desceu! Descendo. O negócio é onde que tá descendo? Chega na safe, fica tranquilo. Não briga com ele, senão chega na safe. Lá você briga tranquilo. Ele vai me rasgar a coça. Fecha? Você tem... Você tá full tudo. Ele tá aqui, tá. Pra que, velho? Ai... Pinou tudo de táxi. Ele me matou porque foi muito ruim, velho. É, velho. Ele pinou os outros dois tiros. O... O... Isso...